Cientista político Fernando Schiller ao vivo aqui no Jornal Gente para explicar o que é que está em discussão e quais são as possibilidades de que de alguma forma esse assunto avance no Congresso Nacional. Muito bom dia Schiller. Tudo bem Thaís, tudo bem Sônia, Cláudio, Pedro. Olha, ontem deu um pedido de vista, tinha maioria na Comissão de Constituição e Justiça para aprovar essas PECs, mas um pedido de vista vai ficar para a semana que vem. Vamos lá, quais são as PECs em jogo? São três, basicamente, ali na CCJ. Uma delas vem com força porque vem aprovada pelo Senado, que é a limitação, a proibição, na verdade, das decisões monocráticas por parte do Supremo que afetam decisões tomadas pelo Legislativo com chancelo do Executivo. Então, é um caso clássico, o Supremo é composto por 11 ministros. Então, o Congresso decide, o caso clássico é a Lei das Estatais, para dar um exemplo bem conhecido. O Congresso vota a Lei das Estatais, a Lei das Estatais está em vigor. Nenhuma tarde qualquer, um pequeno partido, geralmente é o PSOL, ou o partido, ou a rede, etc., fazem uma ação no Supremo, conseguem uma adesão liminar monocrática, e a Lei das Estatais fica parada por um ano e quatro meses. Isso é um exemplo clássico, mas está longe de ser o único. Então, quer dizer, se for aprovada essa PEC na Câmara, ela vai ser a promulgação, porque já foi aprovada pelo Senado, acho que tem uma boa chance de ser aprovada, isso não aconteceria, teria que ser remetido ao pleno do Supremo. Então, por quê? Porque o equilíbrio de poder se dá entre... Quer dizer, o Congresso não é um deputado, um senador. No caso do Executivo, é o Presidente da República, porque é presidencialista. Mas o Supremo, o poder do Supremo Tribunal Federal é o plenário, não um ministro isoladamente. Então, essa é a filosofia, isso que está em jogo. A mim parece que, como vem do Senado, já me parece que ela tem bastante força. As outras duas PECs, uma delas, na minha visão, é completamente inviável politicamente. Ela tem a relatoria do príncipe de Orleans e Bragança, que é Felipe de Orleans e Bragança, do PL. E ela muda o ordenamento, digamos assim, do equilíbrio de poderes no Brasil, de certa maneira, porque ela confere, concede ao Congresso Nacional, por maioria de dois terços, a mesma maioria para você votar um impeachment, por exemplo, que são 342 votos na Câmara. Por exemplo, assustar decisões do Supremo Tribunal Federal, que foram entendidas como inconstitucionais, de maneira geral. Então, vou dizer assim, passa o controle de constitucionalidade, em última instância, para o Congresso Nacional, com uma ressalva importante. Esta decisão eventual de suspensão por parte do Congresso pode ser revertida pelo Supremo por uma maioria de quatro quintos. Então, é um negócio complicado. É quase que um vai e vem aí, né? Imagina, o Supremo decide alguma coisa. O Congresso acha que é inconstitucional. Vamos pegar, marca o temporal das terras indígenas, lei do aborto, os 40 gramas de maconha, qualquer coisa. A gente pode imaginar das coisas que são decididas nos últimos tempos. O Congresso não gostou, tem maioria de dois terços, derruba. Bom, volta para o Supremo. O Supremo vai ter que ter aí quatro quintos para derrubar. Então, é um jogo. Assim, a minha impressão sobre isso, dificilmente passa isso na Câmara. E se passar na Câmara, dificilmente passa no Senado. E se passar no Senado, é uma confusão no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. Bem complicado. E a outra PEC, daí se me parece mais razoável, mas muito indefinida ainda, tem muita água para rolar, que é a ampliação das hipóteses de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive a proibição, que já tem inclusive no Código de Conductos da Magistratura, a proibição dos ministros se expressarem sobre temas que estão tramitando no Supremo ou sobre temas que estão tramitando em outros poderes. Então, por exemplo, o Congresso está votando agora essas PECs. Então, vai o ministro Supremo e faz uma declaração, faz uma verdadeira campanha, vai no Twitter dizer que é contra, que isso é inconstitucional e tal. Ele já dá um juízo prévio. O ministro Supremo terá que julgar isso em algum momento. Ou provavelmente terá que julgar isso em algum momento. Mas ele já deu o juízo prévio. Então, aquela votação, primeiro que ele induz, um poder está induzindo a decisão do outro poder, e ele está antecipando um voto, na verdade. Sem ouvir a defesa ainda, sem ouvir o contraditório e tal, ele já antecipou uma posição. A mim parece lógico isso, né? Vamos lembrar, eu acho que o caso mais notório no Brasil dos últimos tempos foi aquela votação no Congresso da PEC sobre o voto impresso, lembra? O voto impresso. E o ministro Supremo fizeram uma verdadeira campanha contra aquela decisão que cabia ao Congresso, que estava sendo discutido no Congresso, mas você parecia o partido do Supremo, o partido da justiça eleitoral, contra uma decisão, contra, aliás, uma parte do Congresso, que acabou sendo derrotada, que queria lá a impressão do voto e tal, o registro lá. Então, assim, são PECs muito variadas. A mim parece que, assim, qual é a minha impressão sobre isso? É que esse debate, que é muito importante para o país, primeiro que são PECs muito diferentes umas das outras, mas é um debate muito importante do Brasil, para o país, não pode ser feito, não deve ser feito à luz, no calor de uma tensão política entre poderes. Eu acho que por aí não vai, eu acho muito difícil. Acho que é um pouco como a reforma da Previdência. Ela demorou, sei lá, 15 anos para sair, mas só saiu quando se tornou, ganhou um certo consenso no país. Ou seja, não é? Então tem que ter um amplo debate na sociedade. Assim, num afogadilho, essas mudanças institucionais não vão para frente. É som como uma retaliação, vingança, né, Schillerson, de uma maneira que não é a ideal para um debate dessa magnitude. Sobre essa proposta número 2 aí que você falou, em relação às decisões monocráticas, acho que concordo com você que seria uma boa discutir com calma isso e pontuar bem, ouvir todas as partes para a gente restringir esse artifício que alguns partidos usam. Mas sobre essa situação do Congresso rever decisão do Supremo, não é porque o Supremo tem virado um tribunal político que o Congresso vai virar um tribunal jurídico, né? Não é por aí que a gente vai resolver esse tipo de problema. Precisamos cobrar o Supremo para entrar ali dentro da sua linha de atuação, mas está na Constituição. Cabe ao Supremo decidir o que é e o que não é constitucional, Cláudio. Então, é o seguinte, em política as coisas não são exatamente o que parecem, né? E esse é um dos casos clássicos, né? Esses casos estavam todos na gaveta, guardadinhos, na gaveta do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Inclusive estava sendo criticado porque não colocava para andar a PEC já aprovada no Senado que limita as decisões monocráticas. Ele até fez uma declaração dias antes, dois ou três dias antes daquela decisão, aquela liminar do ministro Flávio Dino. Ele fez uma declaração e disse, ah, esse negócio não é urgente e tal. Ele meio que deu uma desconsiderada ali na questão das decisões monocráticas. Aí vem a decisão lá do liminar do Flávio Dino. E o Congresso, então, se levantou. Essas propostas fazem parte, digamos assim, do trem fantasma que fica montado ali na gaveta do presidente da Câmara para colocar para andar em momentos em que isso se mostre necessário. Foi exatamente o que aconteceu. O Congresso Nacional não tem a menor intenção de estabelecer uma decisão, uma intenção, como eu diria, consensual ou até significativa para estabelecer controle sobre decisões do Supremo Tribunal Federal. Não tem a menor intenção. Isso faz parte do trem fantasma. Foi exatamente o surgimento ou a retirada dessas propostas da gaveta do presidente da Câmara que motivou aquela reunião, aquela reunião do Politburo, né? Lá no Supremo Tribunal Federal, os três poderes chegaram a um acordo para manter as emendas parlamentares como sempre estiveram. A gente já comentou esse caso aqui. Então, trata-se apenas disso. E, inclusive, o adiamento à discussão, chuta esse negócio, não sei para... Tudo isso faz parte de um acordo nesse caso específico, que não foi tratado, não foi especificado, não foi mencionado, mas virou um acordo tácito no sentido de esquecer isso um pouco, adiar para o segundo semestre a questão das decisões monocráticas. Essa PEC para rever decisões do Congresso Nacional, isso vai ser esquecido, vai ficar ali nos escaninhos da Câmara, talvez volte para aquele trem fantasma na gaveta do presidente da Câmara. É só isso. O que está mesmo, o que é viável concretamente de ser aprovado é a limitação das medidas monocráticas. Uma última observação. Você concorda com o Cláudio? Acho que tem que diferenciar isso bem, até porque a decisão monocrática da limitação vem já aprovada do Senado. Agora, tem uma outra PEC, eu conversava com alguns juristas, inclusive juristas que simpatizam com as atuais visões majoritárias do Supremo, e eles dizem que a PEC que vem do senador Plínio Valério, que está em decisão, votação no Senado, e tem a relatoria da senadora Tereza Cristina, e que cria um limite de tempo, mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. E isso parece um pouco estranho, porque nós estamos acostumados, desde a Constituição, de muito tempo, com esse limite de 75 anos, então o ministro, vamos lá, o ministro Cristiano Zanin, vai ficar até 2050, 50 no Senado. Chile, outros países instituem mandato com tempo para ministros da Suprema Corte? a Alemanha é 12 anos, por exemplo, se você for na França, na Espanha, em Portugal, na Itália, é 9 anos, então na Europa, nos países europeus, isso é regra, isso é regra, com entendimento, acabei lendo alguns trabalhos acadêmicos sobre isso, com entendimento exatamente que é preciso oxigenar a corte, que é preciso diminuir a concentração de poder, que isso faz parte do jogo democrático, digamos assim, que você deve dar uma boa dose de estabilidade, então são mandatos longos, não é um mandato como agência reguladora, dado de dois anos, renovável, então, mas não é possível você concentrar tanto poder nas mãos de poucas pessoas durante 25 anos, 30 anos por vez, então assim, esse, no fundo, é uma espécie de norma de bom senso, inclusive tem apoio. Olha, Chile, aqui na Europa é sem grandes salários e sem privilégios, viu? Isso é muito bom deixar frisado. Aí é difícil, olha, aí é difícil. E também permite, o mandato permite a correção de erros, né? Imagina, de repente chega um ministro no Supremo Tribunal Federal com mania de Napoleão, né? Aquele Napoleão de hospício, né? E aí, como é que faz? É impossível isso acontecer, Cláudio, isso jamais aconteceria num país como o Brasil. Pois é, então, o mandato, por isso, serviria para para corrigir, né? Mas, enfim, esse também, essa também é uma proposta que eu acho que tem chance, como o Schiller mencionou, tem chance de aprovação, sim, viu? Talvez uma medida ali, entre uma coisa e outra, para manter o Congresso, o Supremo Tribunal Federal ali no canto dos ringues, mas, ao mesmo tempo, não esculachar, estabelecer o mandato. A questão, a discussão é que, se isso vai valer para os atuais ministros ou só para os futuros ministros do Supremo? O Cláudio já pergunta e responde ao mesmo tempo. A gente vai agradecer ao Fernando Schiller, nosso colunista, cientista político, sempre conosco aqui no Jornal Gente. Obrigada, Schiller, até a próxima. Obrigado, um abração. Tchau, Schiller. Jornal Gente, você acompanha todas as manhãs pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, pelo nosso aplicativo, é o Band Play, baixa lá na loja do seu smartphone para você acompanhar repercussões também das notícias que levamos ao ar todos os dias.